A redução da maioridade penal, que hoje é de 18 anos, é um tema que sempre divide opiniões. Jovens de 16, 17 anos podem ser responsabilizados penalmente? Se eles com 16 anos podem decidir votar como do presidente da república, por que não pode assumir um crime que ele fez? E eu sou a favor da redução da idade penal, que está demais a situação. Acho que o nosso sistema prisional não está preparado para receber mais jovens e eu acho que o problema estrutural é na educação. A redução da maioridade penal provoca polêmica também aqui no Senado, onde seis propostas de emenda à Constituição tramitam em conjunto. O relator, senador Ricardo Ferraço, acatou a PEC apresentada pelo senador Aloysio Nunes, que reduz a maioridade para 16 anos apenas em casos específicos, como por exemplo, crimes hediondos. E mesmo assim, após o pedido feito por um promotor, aceito por um juiz da vara da infância e adolescência. De acordo com a PEC, o jovem frator terá que passar também por exames para atestar se ele tem compreensão ou não da gravidade do crime praticado. O meu projeto mantém a regra da maioridade aos 18 anos. Não há mudança da regra geral. Apenas cria, nessas circunstâncias especiais a que eu me referi, a possibilidade de aplicar a lei penal já a partir dos 16 anos. Em princípio, a posição do nosso partido é a mesma posição do governo. Nós achamos que não é reduzindo a maioridade penal que nós vamos conseguir enfrentar e superar o problema da violência no nosso país. A violência tem muitas causas sociais, culturais, econômicas, enfim, que precisam ser efetivamente enfrentadas. A violência tem muitas causas sociais.